A Copa do Brasil, que também não tem a presença de 9, 10, sempre tem um monte de clubes que só entram lá na frente quando o estadual já acabou. Só tem uma data FIFA no meio e o estadual ainda se dá o luxo de parar alguns deles para essa data FIFA. É um luxo, né? É um esculacho, né? Quando a gente pensa em todos os privilégios desse torneio durante todo o tempo que ele acontece, é um absurdo. E para não botar tudo só na conta da CBF e das federações, os clubes brasileiros já começaram o movimento de poupar no começo da Libertadores. Para poder fazer as finais dos anuais, porque a cobrança é grande, porque não sei o que, não sei o que lá. Enfim, tem o Mário Alberto retratando aí a situação do Botafogo. O Botafogo alheio a todas essas questões de calendário, está aí, ó. Provocando o seu próprio furacão, né? Venceu o Atlético Paranaense, fora de casa, no outro tapetinho, né? E continua dizendo, segue o líder. Coisa que o Palmeiras vai tentando fazer, né? Vai tentando seguir e alcançar. Temos aí os jogos, a sequência de um time que se preocupa só com o campeonato brasileiro. Aí, na verdade, a gente vai olhar muito mais para outra coluna, né? Vamos pensar assim, lá na frente. O Atlético Goianiense, quando enfrentar o Palmeiras, ainda vai estar lutando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Pode já estar rebaixado pela situação atual. Chances de permanência a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, para o Palmeiras, acho que esse raciocínio do adversário se aplica mais, né? Sim. Para essa sequência. De forma imediata, sabe-se que o Juventude está jogando. E ela jogou em bom nível contra o Vasco no fim de semana. Foi melhor do que o Vasco em boa parte do jogo em São Januário. E o Fortaleza não precisa dizer, né? Vai, talvez, jogando as suas últimas cartadas. O Fortaleza merece um disclaimer. A gente está fazendo aqui essa projeção para Botafogo e Palmeiras, porque são líder e vice-líder. Sem, com isso, descartar as chances... Claro, claro. De Fortaleza e até Flamengo, né? É, claro que as chances residuais de Inter e São Paulo a gente tente a não considerar nesse momento. E, evidentemente, o clássico com o Corinthians, como se já não bastasse tudo que está em jogo pela rivalidade, o Corinthians tem as suas urgências imensas nesse momento do campeonato. Então, pelo menos, nessas três rodadas, certamente serão times que a gente sabe exatamente a que estão jogando. Os adversários do Palmeiras. É, mas a tabela ali do Palmeiras, ele pega Fortaleza da parte de cima, Corinthians da parte de baixo, o Tati Goeriense já vai estar... Não sei se ainda vai estar em competição no Brasileirão, mas o resto são times no meio da tabela, né? Não está brigando para o Sul-Americana, talvez uma vaga ali, o Bahia vai estar brigando para um G6, mas é uma tabela mais simples. Acho que se o Palmeiras tivesse mais confrontos contra equipes que ainda têm chance de serem rebaixadas, complicaria mais. Porque essa reta final, as equipes entram no desespero. É que tem um fenômeno, né, acontecendo que, nesse momento, o meio da tabela e a parte de baixo estão meio que se confundindo, né? Sim, sim, está muito parecido, né? Se você pega o... Até o Criciúma, por exemplo, que conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Atlético Goeriense, e foi a 35 pontos que aproxima bem do objetivo. Ainda assim, se você olha os próximos jogos do Criciúma, evidente que ele pode pontuar e resolver o problema dele. Mas são jogos que não é nada de anormal se ele sair, eventualmente, até zerado desse jogo. Ele vem ao Rio, é na sexta-feira o jogo, né? Na sexta da próxima semana com o Botafogo. É a rodada espalhada, né? É, ele joga com... ele recebe o São Paulo, sai para a Internacional e Cruzeiro, ambos fora. Ele tem uma sequência de quatro jogos duríssima. E o Vitória só tem 29 pontos, né? Que pode aproximar de volta, né? Ele está a seis pontos do Vitória, que é o primeiro da zona. Não é muita coisa, né? Não é muito, mas, enfim. É muito difícil, né, Lozete, a gente olhar para um jogo e focar só na parte técnica. Ah, esse time está jogando bem, esse time está jogando mal. Esse time está na parte de cima, esse time está na parte de baixo da tabela. Porque qual é esse time da parte de baixo da tabela? É um time desesperado, jogando todas as suas fichas? É um Corinthians que se reforçou barbaramente e hoje não joga como rebaixado, né? Era aí que eu ia chegar. E é clássico regional quando você pensa no Palmeiras, né? Outra coisa que já ajuda a mudar a característica do jogo, né, Lozete? Não, o campeonato está na reta final e os times ainda estão em transformação, né? Porque não basta o reforço chegar, ele chega. E ele precisa de cinco, três, cinco, oito jogos para se entrosar com o resto do time, para o treinador entender qual é a melhor posição. O Abel agora colocou como titulares o Maurício e o Felipe Anderson. Mas com a lesão do Estevão, voltou o Rafael Veiga para o time jogando do lado direito, falando mais especificamente do Palmeiras, que é o time em discussão. Quando o Estevão se recuperar, qual dos três meio-campistas vão sair? O Veiga sai de novo, ele fica no time, ele tem decidido jogos, ainda que com gols de bola parada, mas tem participado muito de gols. Então, os times estão sempre em transformação com a chegada de novos jogadores, com a adaptação de novos jogadores. E eu acho que o grande lance do Palmeiras é que o adversário desse ano é muito bom. O Botafogo joga, na minha visão, e já há bastante tempo, muito melhor do que aquele Botafogo que abriu um caminhão de pontos em relação a todos os outros times do ano passado, mas que ganhou jogos, que quando você assistia aos jogos, dava a sensação de que o resultado nem sempre era compatível com o desempenho do Botafogo e do adversário. Esse ano, não. O Botafogo é nitidamente melhor do que todos os outros times, muito melhor do que outros, pouco melhor do que alguns, acho ainda pouco melhor do que o Palmeiras no todo do campeonato. Mas se não fosse um adversário que está muito bem, com grandes jogadores, com um bom trabalho de um treinador, o Palmeiras seria considerado muito favorito. O Palmeiras sofreu um gol nos últimos 48 dias, se eu não estou enganado, que foi o gol do Hulk de falta na vitória por 2x1 sobre o Atlético Mineiro. Então, é uma equipe que, quando você olha a tabela, você não projeta nada que não seja muito bom daqui até o fim do campeonato. Como disse o Mansur, isso vai exigir e provavelmente vai dar ao campeão, seja ele quem for, uma pontuação muito alta. E não querendo antecipar o assunto, mas essa questão dos times e ambientação, o jogo de sábado foi uma prova disso, do Corinthians contra o Internacional. O Memphis, pela primeira vez, foi titular, jogou muito mais minutos do que era esperado no início e, apesar da frustração no fim, ofereceu ao torcedor uma nova perspectiva para quando o campeonato se reiniciar depois da data FIFA. Inclusive, se o Botafogo for para a final da Libertadores, esse jogo for para o dia 9, essa sequência que a gente falou, Juventude, Fortaleza e Corinthians, vão ser os três jogos do Palmeiras antes desse jogo remanejado com o Botafogo. Que seria dia 9. Aliás, dia 9 porque é véspera da final da Copa do Brasil. Então, por isso é uma data da vaga, porque ela está reservada e só os finalistas vão estar ocupando. Mas aí ele teria esses três jogos juntos. Porque isso que o Lozete falou agora é um outro ponto que também é brasileiríssimo. que é uma situação um pouco mal resolvida, assim, no futebol brasileiro. A gente precisa ter uma janela de transferência, não é janela de transferência, é o termo que a gente usa, que na verdade é a janela de registros, né? Que precisa dar aos clubes a chance de, pelo menos, repor as perdas para a Europa, porque ainda somos um país exportador, embora a nossa capacidade, a capacidade dos clubes brasileiros de contratar jogadores, especialmente no topo da pirâmide, tem aumentado muito, o padrão dos jogadores que vêm é bem maior. Mas, ainda assim, você precisa esperar, ou pelo menos terminar junto com a Europeia para ter alguma chance de reposição de uma perda que venha no fim. Isso significa esticar a nossa janela de registro até muito perto do final do campeonato. Então, a gente tem clubes passando por transformações enormes com 70% do campeonato tendo andado. A gente está numa reta final, quem gerar uma reta final de qualquer campeonato do mundo, ela é disputada pelo que você montou, construiu de time ao longo da temporada, seu time está pronto ali. Hoje você tem times como o Corinthians, o Flamengo tem jogador que estão tentando se adaptar ao elenco, ainda não tiveram até tanto tempo quanto se esperava. O Corinthians é um time reformado, né? Enfim, isso é uma característica muito brasileira, né? Dessa janela que fecha muito pouco tempo antes da reta final. E está se acentuando, né? Exato, eu ia trazer uma informação, uma apuração que é do Espeão Estatístico, tá, gente? A janela desse ano foi a janela com mais estrangeiros, mais contratações de estrangeiros pelo futebol brasileiro. Foram 90 jogadores estrangeiros das 319 contratações, representando 28% das contratações pelos clubes brasileiros. E esse dado, ele vem crescendo demais. Em 2019, por exemplo, todo ano, todo ano esse percentual está crescendo de estrangeiros que estão contratados. Em 2019, por exemplo, foram 36 estrangeiros, 10% das contratações. Em 2020, já subiu para 53 estrangeiros, 17,6% das contratações. E foi subido gradativamente. Então, é uma mudança de mercado, né? Uma mudança de percepção dos clubes. E a regra também, né? A liberação de 9 jogadores por clube. Exato. Então, cada vez mais vai expandir esse número, esse percentual vai crescer cada vez mais. Eu queria saber o que os responsáveis por futebol de base no Brasil pensam nessa regra. Porque ela vai em duas vertentes, né? No topo da pirâmide, você compete por jogadores de nível. Importante, né? Memphis, por exemplo. Mas, em boa parte da cadeia do futebol brasileiro, especialmente da base da pirâmide, onde tem menos dinheiro, ela simplesmente se presta ao mercado mais barato. Em que você, eventualmente, pode encontrar jogadores iguais que você tem aqui por preço menor. A minha dúvida é o quanto isso diminui o espaço. Por sorte, agora está voltando o Campeonato Brasileiro Sub-23, porque o Sub-20 virou no Brasil uma espécie de limbo ali, porque, como tudo hoje é muito precoce, quem chega no Sub-20 já é olhado como aquele jogador que aparentemente não funcionou tanto e ele fica sem espaço para se desenvolver, porque não tem espaço no time principal e já não se afirmou. Então, pelo menos o Sub-23 pode dar uma margem de observação, mas também diminuiu o espaço em muitos elencos para a afirmação desses jogadores da base. Eu não estou defendendo fechar fronteiras, porque o mundo hoje é global, acho que o mundo é cada vez de fronteiras mais tênues, enfim, isso é o mundo moderno. Mas em termos de desenvolvimento profissional de jogador brasileiro, acho que esse é um tema que deveria ter sido mais discutido antes dessa ampliação do limite. Porque a exportação acontece dos 16 aos 18 anos hoje, né? A exportação do ano... É, só sai com 18, mas a contratação com 16. A negociação, ela consegue... É, o time do exterior, ele observa o atleta brasileiro, né? A partir dos 15 até os 18. Quando passa dos 18, acho que o jogador já tem uma dificuldade enorme de buscar a primeira prateleira na Europa. Ele já começa a olhar o plano B da Europa. Portugal, né? Alguma outra vitrine para aparecer de novo para a primeira prateleira. Então, é muito bom. Mas acho que tem muitos jogadores no limbo. A gente, há um tempo atrás, a gente via muitos jogadores sendo lançados nas equipes profissionais com 22 anos, 21 anos. Hoje é tudo muito precoce. Hoje já perdeu bastante espaço.